Eu vou explicar a vocês o seguinte, nessa parte do meu programa, a Lívia aparece bem, mas só que quando a Mara tá, a Mara engole ela, e ela fica morrendo com dor de cotovelo, ah, porque a Mara tá maravilhosa, a Mara não tá bola pra ela, então agora porque ela falou isso. Tirou o brilho dela. Não, é porque eu... Você está falando isso porque a Mara ofusca o teu brilho. Exato. Ofusca meu brilho. A Mara é um holofote em cima de você. Não, ela é uma pessoa que realmente, ela é despachada, ela tem luz, ela sabe aproveitar o espaço que deu, é uma boa artista. Essa promissão não adianta, tem muita gente ciumenta. Concordo, concordo. Tem muita gente ciumenta, muita gente que não sabe aplaudir o sucesso dos colegas. Isso mesmo. Ué, mas eu não tô... Isso não quer dizer que você tenha alguma coisa contra essa menina maravilhosa, talentosa, extraordinária. Contra ela, não tem não. Mara, maravilha. Não, não, não.